A gente está aqui no Rio Bairro, o nosso grupo aqui é eu, a Nubia e a Sriahara e hoje a nossa brincadeira vai ser a corrida de champinha que é uma corrida que a gente brinca com tampinha então, super sustentável e bem simples tampinha que a gente pode encontrar em qualquer lugar as regras são bem simples a regra é a seguinte, pode até ser 5 pessoas a brincadeira você começa aqui você tem 3 petelecos para andar durante todo o percurso então a brincadeira é a seguinte 1, 2, 3 se a criança não conseguir passar do montinho ela volta de trás dessa linha aqui a linha seria como se fosse um checkpoint então se a criança não conseguir passar no peteleco daqui do morro ela volta atrás da linha ela tem que saber dar o peteleco aqui não tão forte também não tão fraco porque se for muito forte ela sai de fora da pista aí ela volta aqui da onde de trás do checkpoint a linha sempre marca da onde você volta caso você saia do circuito então, é um desenho do chão também está trabalhando a capacidade do motor de tecnologia claro que sempre acompanhada de um adulto a organização espacial não pode ser tão grande porque não pode ser tão enjoativa a brincadeira então no mínimo uns 3 metros e no máximo uns 5 metros e isso já trabalha o avião aí isso já trabalha a capacidade motora espacial da criança em relação ao desenho da pista que ela vai fazer a capacidade motora ampla aqui seria o desafio para a criança dos movimentos complexos que ela teria que fazer então vamos supor aqui você dá um tapa aqui na tampinha ela ficou vou dar vamos supor que ela passou demais voltou dá a volta vamos supor que ela deu um tapa no peteleco e fica aqui fatalmente a criança não vai poder fazer isso aqui ela vai ter que saber se mexer saber se posicionar pode bater tanto para a esquerda quanto para a direita para poder passar no obstáculo esse obstáculo é um pouco mais difícil para a criança ela tem que dar um tapa suficiente para chegar do outro lado ficou no buraco volto de novo a gente está gravando aqui está batendo uma baixa mas a gente faz bastante tempo brincando é no ar livre como você pode ver aqui aqui é no campo de casa em um ambiente bem amplo onde a criança pode explorar muito eu estou usando uma machadinha porque eu sou um cara mais velho então com uma pessoa mais velha do lado fica mais fácil a gente também pode usar coisa que tem aqui no ambiente como um pedacinho de lajota aí tem essas madeirinhas aqui a gente pode brincar colocando como se fosse uma ponte para a criança brincar ou então como se fosse um obstáculo extra então aqui você pode brincar de qualquer maneira e inventar porque a criança tem que ter esse espírito de inventar então começa com uma pista simples e termina com uma pista super completa super completa e complexa a nível olímpico então a criança brinca muito aqui nesse espaço brincar são objetos para brincar são objetos bem simples são as tampinhas por isso que a corrida de champinha eu mostro ali o champion e campeão com as tampinhas corrida de champinha pode ser qualquer tampinha eu estou usando essas aqui de Guaraná pode ser aquelas um pouco mais grossas para poder usar mais espaço no peso dela e são objetos escratáveis madeira você pode usar qualquer tipo de objeto garrafa pet para poder fazer os obstáculos você pode usar absolutamente tudo água a gente podia colocar água aqui se cair na água você volta no checkpoint é uma brincadeira bem simples uma brincadeira que exige muito da criança no sentido de imaginação e claro que com acompanhamento fica tudo mais simples então a questão sustentável aqui é usar os objetos que você tem no caso desde uma garrafa pet a um pedacinho de madeira a um azulejozinho para desenhar então aqui é praticidade nem sempre a gente vai ter tudo às mãos então a praticidade a brincadeira ela surge com praticidade e com simplicidade então isso começa simples como você pode ver aqui e termina de uma brincadeira mais fácil até que quando terminar a gente pode redesenhar fazendo mais obstáculos então essa é a nossa brincadeira esse é o nosso trabalho bora vamos jogar a linha é verde escuro então vai ser primeiro um para ir na linha dois três ele cede a pessoa e aí papo Vou voltar pro checkpoint, ô tado. Até a última. Se parar aqui, vai voltar. Se fizesse a curva, eu parava. Vou voltar, mano. Difícil. Difícil. Fasal. Fasal. Fasal dulu. Fasal. 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 Tchau, tchau